Cheguei, cheguei pessoal, cheguei para mostrar comprinhas a vocês, então não sai daí, vem ver comigo. Ok pessoal, vou começar mostrando duas comprinhas de Tia Bianca, uma casa simples, mas que às vezes eu encontro ótimas promoções, ok? E a primeira comprinha foi esta pantufa, olha que maravilha, bem quentinha, toda forradinha, olha isto, adorei, para o inverno, para estar em casa e olha o preço, 5 dólares, adorei, a segunda comprinha pessoal, eu adorei, apesar de já ter muitas botas, o preço é irresistível, não dá para não comprar pessoal, e olha só a maravilha desta bota, olha que coisa mais linda, eu amei a cor, o estilo, baixinha, não é quente pessoal, que é uma camussa bem fininha, com fecheclé aqui do lado, ok? Muito bonita, e o melhor de tudo, o preço, olha isto, 15 dólares pessoal, em uma bota desta, desta qualidade, olha isto, linda demais, eu adorei, adorei, impossível não comprar, tá? Foi de tia Bianca, a próxima comprinha, uma compra do marido, ok? Também, uma, é tipo um sapatinho, dá para sair, para fazer shopping, ok? Pode ficar em casa também, mas é bem confortável, bem quentinho também, ok? Estava em promoção, ele pagou 9 dólares apenas pessoal, 9 dólares, realmente, 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 um botinha, um sapatinho, para estar em casa, para ir no correio, para ir no Walmart, dá para quebrar um galho, e é bem confortável, ok? Lógico, Maria Cristina, quando sai, vai sempre no dólar, e desta vez comprou, dois saquinhos de batatas, essa marca é maravilhosa, super gostosa, e comprei também, pessoal, no dólar, uma caixinha de cílios, ok? Sempre que vejo um modelo diferente, eu compro, e a última comprinha, pessoal, foi esta aqui, uma caixa com frutinhas enroladas, pessoal, tipo um, tipo um chicletezinho, mas não é chiclete, porque nós podemos engolir, comer, ok? São frutas, coisas assim, enroladinhas, vou mostrar a vocês como é, é muito interessante, é assim, ó, os pacotinhos, e dentro, é muito interessante, é super gostosinho, pessoal, olha, vem assim, os rolinhos, e ó, puxa aqui o papelzinho, e tem a frutinha, tipo um chiclete, ó, e a gente vai comendo, eles estigam, um chiclete, pessoal, tipo um chiclete, mas a gente come, mastiga, são frutas, tem de vários sabores, tem de vários sabores, tem de vários sabores, tem de vários sabores, ok? vem na caixa, ó, com 44 rolinhos, e haja rolinhos, pessoal, a validade é, deixa eu ver, se eu deixo aqui a validade, 2023, ok? julho de 2023, então, tem bastante tempo. Pronto, pessoal, essas foram as comprinhas de Maria Cristina, que adoro compartilhar com vocês, ok? da bota, da pantufa, do sapato do marido, dos cílios, e vocês ficam vendo tudo o que Maria Cristina compra. Ok? Quem gostou, ó, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus, e bye, bye! Tchau, 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 tchau.